Fé não é negar a realidade dos fatos, fé é enxergar a realidade dos fatos e ainda assim saber que Deus é maior. O problema Golias não era problema de Davi, o problema Golias não era problema de Davi, Davi não tinha nada a ver com aquilo. A função de Davi era levar comida, levar mantimento aos irmãos que estavam na guerra. Mas ele entende que precisa se envolver, afinal de contas ele era ungido rei já. Samuel já tinha dito, a unção de rei está sobre ti. Então ele sabia que aquela questão dizia a respeito do seu futuro. Ele podia ter feito como muita gente faz. Não dava importância ao caso ter dito para alguém, olha eu fui ungido rei, mas sabe de uma coisa? Isso não é problema meu porque não chegou a minha hora ainda. Isso não é problema meu, não vou me envolver nessa questão. Quando chegar a minha vez, aí eu me envolvo. Não, o seu reino estava em xeque e ele precisava fazer alguma coisa. A gente precisa observar isso, que existem problemas que não podem ser deixados para amanhã. Existem coisas que precisam ser resolvidas hoje. Diga amém. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, meu irmão, é sua responsabilidade. Suas decisões de hoje afetam o seu amanhã. O que você vai fazer com os gigantes de hoje vai definir onde você vai chegar. Diga amém. Como que a gente pode identificar, pastor, um gigante na nossa vida? Um gigante é aquilo que desafia a nossa fé. A fé de Davi foi desafiada. Um gigante é o que quer impedir o projeto de Deus de acontecer na sua vida. Você começa a entender que aquilo é uma barreira muito grande. Um gigante é o que parece ser maior do que você e dos desejos que você tem de servir a Deus. Um gigante pode ser considerado como uma enfermidade que vem, que surge inesperadamente. Um gigante é uma circunstância difícil que surge na área financeira, econômica. Um gigante pode ser um problema de relacionamento até conjugal, familiar, e lá vai. Problema na empresa. Algo que surge para impedir você de viver uma vida plena, de viver o propósito de Deus. Porque é isso que Golias representa para Davi. Ele, ungido rei, tem o reino ameaçado. Porque imagine o que seria de Davi se Golias tivesse vencido e Israel se tornasse servo dos filisteus. Ele não seria rei. Mas a unção que ele recebeu no capítulo 16 faz com que ele tome uma atitude no capítulo 17. E é aqui que eu quero declarar algo sobre a sua vida. Levante sua mão aí em nome de Jesus. A unção que você recebe aqui nessa manhã leva você para o dia de amanhã como um vitorioso. Escute o que eu vou dizer. A unção do Espírito Santo te capacita e te leva a viver o sobrenatural. Eu creio no meu coração. Isso é uma verdade. Eu anotei aqui algumas coisas para você receber na sua mente e no seu coração. E sair daqui com isso resolvido dentro de si. Diga amém. A primeira coisa é, nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. E eu quero que você diga isso para alguém que está perto de você. Pode ser para alguém da sua família, tanto faz. Diga para ele, nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Porque às vezes a gente só olha para o problema e até olha com admiração. Quando você lê 1 Samuel 17, é uma exaltação a Golias. É falando das qualidades de Golias. Mas quando a gente lê o capítulo 17 por inteiro, qual é a percepção que a gente tem? Justamente isso. Fé não é negar a realidade dos fatos. Fé é enxergar a realidade dos fatos. E ainda assim saber que Deus é maior. Então, eu sei quem é o gigante. Eu sei qual é a capacidade dele. Eu sei quais são as suas qualidades. Eu sei qual é o preparo dele. Mas ainda assim eu sei que Deus é o maior. Levante sua mão direita e diga, eu sei que o meu Deus é maior. Todos nós enfrentamos um ou outro gigante. E os gigantes vêm para afrontar a nossa vida. Desafiar a nossa fé e o nosso propósito. Davi faz uma leitura diferente do que o exército de Israel fez. Diferente da que Saul fez. Ele olha e ele tem uma leitura diferente. Ele percebe que aquela afronta não é contra homens. É contra Deus. Quem é que estabeleceu o reino de Israel? Deus. O que é Israel? Uma nação escolhida por Deus. Sabe? Eram filisteus querendo oprimir uma nação escolhida por Deus. Fazendo-a de escravos. Escute. O que eu vou dizer. O tempo todo o nosso inimigo quer nos afrontar. Desafiar a nossa fé. E nos fazer ser escravos dele. Mas há uma graça de Jesus aqui nessa manhã. Para te levar a entender que Deus é maior do que todos os gigantes da sua vida. Sabe qual é a expressão de Davi? Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? Quem ele pensa que é? Talvez. Não foi assim que aconteceu. Mas aqui uma conjectura. Talvez alguém estava escrevendo no capítulo 17. Colias. Gigante. Guerreiro. E lá. 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 E aí de repente. Houve um menino dizendo. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? E aí o escritor para e diz. Eu tenho que escrever isso. Que menino ousado. Escute. Não tem como ter fé sem ter também consigo. Ousadia. Você está aí solteiro querendo casar. Se você não tiver ousadia. Não vai acontecer nada. Você moça está aí dizendo. Senhor me responde. Deus já mandou o socorro. Está lá. Abre o olho irmão. Abre o olho irmão. Você está aí querendo empreender. Tem tantos desafios. E aí você fica. Será que eu vou ou não? Escute. Eu não conheço ninguém que venceu na vida sem ousadia. Para viver uma vida de fé. É preciso ousar. Ousar crer. Ousar ver Deus. Onde ninguém está vendo. Ousar afrontar quem está afrontando. Ousar acreditar que uma pedra pode encontrar uma testa. Todo mundo dizia. Olha o escudo. Olha a lança. Olha o capacete. Olha que peitão. Que pernão. Que bração. Davi só via uma coisa. Olha que testão. É lá que eu vou mirar. É lá que eu vou acertar. E é com isso que Golias vai cair. Você está entendendo? Mas é tão difícil acertar a testa. Não há nada impossível para Deus. Davi sabia quem ele era diante de Deus. Calma aí. Não foi no capítulo 16 que eu fui ungido? Então agora no capítulo 17 eu vou vencer esse gigante. Não foi no capítulo 16 que os meus irmãos tiveram que me esperar? Meu pai até disse. Olha, eu ainda tenho um menino. Mas é um menino. Ela está lá apasentando as ovelhas. Ninguém se assenta para comer enquanto Davi não chegar. Tem gente que está menosprezando você. Mas não adianta. Você foi escolhido por Deus. E você está sendo ungido por Deus. Para viver algo sobrenatural na sua vida. Se crê nisso? O grande problema de muitas pessoas não são os gigantes, não. Mas a falta de compreender e de entender a sua própria identidade. Tem gente que já sabe definir o potencial do gigante. Aquilo que afronta a sua vida. Mas não tem resolvido nem de si quem é Deus e quem Ele é em Deus. Eu já vi tanta gente sem ousadia orar. Sem ousadia orar, mas sem ousadia. Tem gente que tem a ousadia da falta de ousadia. De dizer para Deus. Senhor, sabe o meu câncer? Meu câncer? Eu acho que Deus olha do céu para a terra e diz... Meu câncer? Estou orou isso mesmo? Sim, tomando posse? É meu câncer? Sabe essa... Essa minha dívida? Sabe, Senhor? Irmão, muda o vocabulário, por favor. Se você sabe quem Deus é e quem você é em Deus, não é meu câncer. Sabe o câncer que se levantou contra a minha vida, Senhor? Você muda a sua mentalidade. Tem gente que ora dizendo assim... Senhor, se for da tua vontade, me cure. Não sei qual foi a falta... Qual foi o versículo que faltou na sua vida, mas faltou uma porção. Porque existem garantias de Deus que Ele te sara, que Ele te cura. Ele não é obrigado a fazer agora, mas Ele pode fazer. Quando eu oro, eu não oro para tentar descobrir a vontade de Deus. Quando eu leio a palavra, eu descubro que a vontade dEle está ali. É no meu relacionamento com Deus que eu acabo descobrindo que coisas precisam mudar em mim, não em Deus. Digar a palavra de Deus é a garantia de que algo vai acontecer na minha vida. Quando eu fiz aquela música na Terra Seca, eu estava vivendo um momento de caos. De dificuldade. Mas eu sabia quem Deus era. E eu sabia quem Deus era na minha vida também. Eu sabia quem eu era nele. E quando o médico falou, não tem jeito esse moço aqui. Pode. Não tem. É doar os órgãos. E eu entrei naquele quarto e orei pelo meu mano. E eu vi a mão de Deus tocar a vida dele. Eu sabia. Eu sabia. Existem coisas que você tem as suas limitações humanas. Mas a unção, diga a unção. A unção te leva a alcançar o que as tuas mãos humanas não alcançam. Você coloca a mão na cabeça, mas a unção vai lá no coração, a unção vai lá nos rins, a unção vai lá nas juntas. A unção vai onde você não pode ir. Você entende isso? Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Você foi ungido. Unção é a capacidade de Deus de agir através de você. Eu acredito que existem gigantes na nossa vida que é permissão de Deus para testar a nossa fé, a nossa capacidade de crermos no que Ele pode fazer. Existem gigantes que parecem que não tem nada a ver com você. Mas se você observar, o seu futuro depende da vitória de hoje. Eu conheço muita gente com promessa, com unção de Deus, mas que não decola, não vai, não acontece, não rompe, não vive. Sabe, o sobrenatural vive sempre aquela coisinha ali. E por quê? Sabe, mas não consegue viver. Por quê? Porque Ele deixa para outro resolver o que é de caráter dEle. O que é de sua própria responsabilidade. Deus está chamando você para ousar, para ter fé, para crer. Creia como ninguém crê. Viva como ninguém vive. Toque nele como a multidão não toca. Clame como ninguém clama. Ore como ninguém ore.